Ah, não tá abrindo. Ah, ffff... Olá meninos e meninas, hoje a gente tá aqui por um dia muito especial que vocês pediram muito. Vocês não só pediram aqui e fala pra mim, gente, vocês pediram aqui e fala sobre a minha infância que eu já tinha feito. Eu já tinha feito, vou deixar o vídeo aqui em cima. O vídeo tá muito bom, o vídeo, porque eu sou modesta, entendeu? Porque eu sou ultra humilde. O vídeo está maravilhoso, o vídeo da minha infância que eu fiz o primeiro. Vocês gostaram tanto que pediram aqui um de novo e eu separei bonitinho coisas que aconteceram comigo na infância. Inclusive, eu já vou começar aqui de cara, porque eu repeti a primeira série, né? Porque a professora, ela já não gostava de mim, porque ela achava que eu não ia dar nada na vida. Então, ela convenceu a minha mãe de que eu não tava pronta pra primeira série. E aí, eu repeti de ano e fizeram completar a primeira série de novo. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas por quê? Porque eu era uma criança devagar, com pouca inteligência? Fato, eu era. Que a professora não gostava de mim. Também, nem eu gostava de mim, né? Vamos começar aqui usando o primer. Hoje, eu vou começar usando aquele primer da Ruby Rose, que é maravilhoso, sensacional. As makes que eu vou passar aqui, estão todas, ou uma maioria, está na nossa loja. Então, se você ficar com curiosidade se é bom mesmo ou não, vai na nossa loja e compra. Então, vamos lá, começando a fazer a nossa sobrancelha. Vou usar o meu pincel da Macrylan, que são dois lados pra pentear e pra fazer. E a Pocket Kit da Ruby Rose também. Bem, quando eu estava na primeira série, por que eu repeti de ano? Porque eu era uma criança muito desprovida de inteligência. Mas assim, coisa assim, de ser estudada pela NASA. Por exemplo, eu vou dar exemplos aqui. A professora colocou dois números na lousa. Ela colocou o número 5 e ela colocou o número 6. Só que ela escreveu com as mãos dela, né? E as nossas mãos humanas não são mãos exatas. Então, ela desenhou o 6 daquele jeito dela e desenhou o 5 daquele jeito dela. E ela fez a seguinte pergunta. Eu quero que você se concentre aqui comigo. Ela fez a seguinte pergunta. Qual é maior? Gente, ela perguntou qual maior. Eu fiquei calculando o tamanho do número. Ela desenhou o 6 um pouquinho maior que o 5. Aí, depois ela desenhou o 5 um pouquinho maior que o 6. E aí, eu ficava calculando o tamanho dos números à base do que ela desenhava. Em nenhum momento eu pensei que ela estava falando de quantidade. Faltou em mim algo a mais, gente. Faltou em mim algo a mais. Vou pegar meu pincel Língua de Gato. E já vou começar a contornar minha sobrancelha. E vou contornar com a própria base. Gente, estou usando a base nova da Ruby Rose. Para você que é novo no canal, você que chegou agora no canal. Essa aqui é uma mancha de nascença. Eu nasci com essa mancha. Contente-se, aguente-se. E o que acontece? Eu achei que eu não ia gostar dessa base. Porque disseram para mim que ela tem uma cobertura média para leve. E, gente, eu provei. Achei fortíssima. Então, minha numeração é a 4 bege. Está bem grandão aqui. E tem essa base. Todas as cores tem na nossa loja. Então, vai lá na nossa loja que está rolando essa base aqui. Então, vamos começar primeiro a contornar a sobrancelha. E depois a aplicação da base. Vamos lá. Prontinho. Apliquei. Agora eu vou aplicar a base inteira no meu rosto com uma esponjinha. A esponjinha minha triangular, gente. Vocês sabem que eu adoro esponjinha triangular. Prontinho, gente. Passei a base. Então, olha como ela conseguiu cobrir minha mancha. Por isso que eu tive uma boa impressão, né? Mesmo que falassem que a cobertura é leve, duas passadas cobre bastante, ó. Então, o que acontece? Eu não só chegava mega mal-humorada na escola, como eu já era uma criança de muito mal-humor. Gente, quando eu falo pra vocês que eu sou mal-humorada, vocês acham que eu tô fazendo piadinha. Vocês acham que eu estou brincando. Vocês acham que eu não estou exagerando. Eu quero que você olhe a minha cara no meu aniversário. Eu fiz seis anos. Foi uma super festa que fizeram pra mim. Minha família fez. Eu quero que você olhe a minha cara. Isso era eu feliz. Agora, preste atenção que o meu aniversário foi feito na igreja, né? Então, eu quero que você veja o quê? O quê? As criancinhas estavam no palco louvando ao Senhor no dia do meu aniversário. Porque foi uma super festança num salão. Aí, as criancinhas foram chamadas pra ir lá na frente e louvaram ao Senhor junto comigo, que era aniversariante, que tava de vestido e de nada. Olha eu louvando ao Senhor. Essa é a minha cara de louvor. Que é a minha cara até hoje. Mas não se enganem. Por dentro, eu estou na adoração. Olha, eu tô olhando... O quê que acontece? Se vocês olharem a minha cara, eu tô olhando pro quê? Pro meu irmão ao lado. Você pensa, eu tô amaldiçoando a vida dele? Olha a minha cara. Eu não estou amaldiçoando a vida de ninguém. Eu estou abençoando. Essa é a minha cara. Abençoando o meu colega ao meu lado. Se concentra. Não tem graça, tá bom? O mau humor e a falta de ônibus de uma criança. Meu Deus, olha a minha cara. O que que aconteceu? Minha mãe disse pra mim, sorria. Esse é o melhor que eu consegui fazer naquele dia. Eu tava me esforçando muito. Vamos passar aqui. Minha base já secou. Então, eu vou colocar o pó da Playboy. O pó é tão bom que já tá acabando. De tanto que eu usei. Então, eu vou aplicar com o meu pincel de pó. Então, bora usar. A numeração do meu pó é... Não sei. Então, bora. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou usar o pó da Payô. Ele é bem esvoaçado, mas ele é muito bom. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou aplicar por toda a pele. Prontinho. Apliquei o pó por toda a pele. Ó, minha maquiagem tava lacrada. Eu vou experimentar a primeira vez aqui, ó. A paleta Be Fabulous da Ruby Rose. Vocês pediram pra eu colocar na loja? E eu coloquei. E o que que eu fiz? Aproveitei e fiquei com uma pra mim. É isso mesmo. Vou usar aqui o marrom quente. Aqui em cima na pálpebra. É... Como é que chama isso aqui mesmo? Acho que é côncavo. Enfim. Nossa, que forte. Eu pensei que o pincel tava sujo, mas não é não. É forte mesmo. Então, apliquei o marrom nesse canto externo, tá gente? Vamos fazer uma make bem bonita hoje. E o que que acontece, gente? Na... Quando eu tava... Quando eu tava na escolinha, nessa primeira série, a professora passava muito a música aquarela. Vocês já ouviram a música aquarela? Toca a música aquarela do Toquinho, enquanto eu tô terminando essa make. Uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo. Então, gente. Na escola era muito moda, mas muito moda. Eu não sei se é moda, se é currículo. Só sei que na minha matéria não tem isso. Você que não me conhece, professora de inglês. Passavam-se muito aquela música aquarela do Toquinho. Gente, música linda da Penca. Todas as crianças conheciam aquarela. A professora passou um trabalho onde nós faríamos... Tinha uma cartolina. Não era cartolina. Acho que era um papel cartão. Não sei. Ela fez ali gigante na sala. Dividiu a gente em grupos. E nós teríamos que desenhar cada parte da música. Então, gente. Ela fez a gente construir aquela música através das nossas próprias mãos. Desenhando nossas mãos de criança. Gente, a gente era assim, ó. Eu já não sinto muito que as crianças conhecem essa música aquarela do Toquinho. Que é uma música muito linda mesmo. Só que aí o que aconteceu? Eu cresci. E assim como qualquer idade que a gente avança. Vem o quê? Seguido de desilusões. E aí o que acontece? Eu andei percebendo que essa música. Ela é perfeita pra minha vida. Se vocês analisarem o final dessa música, gente. Ele desenhou o mundo. Desenhou o futuro. O futuro é algo incerto. Mas é algo que você vai alcançar. E de repente, da música, do meio pro final da música. Ele começa a desmontar o que ele construiu. Afirmando o descolorirá. Então, ele coloriu um sol amarelo. Que descolorirá. Ele perde a cor. E aí, se você procurar o clipe na internet. O clipe é tudo que foi construído, desconstruído e perdendo a cor. Ou seja, a morte. Pode olhar minha carinha? Maravilhosa. O que eu vou fazer agora, gente? Eu vou pegar esse vermelho aqui escuro. E vou colocar na pontinha junto com esse marrom. Só que só na pontinha, gente. Eu não vou... Porque eu percebi que essa paleta é bem pigmentada. É bem, bem pigmentada. O quê? Que não descolorirá. Porque o Ruby Rose não vai descolorirá. Igual o Aquarela. Depois dessa minha fase do descolorirá com o Toquinho. Aí, o que que aconteceu? Eu fui pro Patati Patatá. Porque o Patati Patatá apareceu lá na escola. Gente, cagaço na hora. Falei, 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 falei mal. E tava aí, comprando o CD. Levei o CD. A coletânea inteira de Patati Patatá pra casa. Porque por mais que eu tivesse medo deles. Me trancasse no banheiro. Chorasse. Depois que eles iam embora, eu ia lá e comprava o CD pra ouvir no carro. Vou passar esse tom rosa aqui. Tá vendo esse rosinha aqui? Eu não quero passar o vermelho. Isso não vai ficar muito vermelho no meu olho. Esse rosinha aqui eu vou passar na frente com o próprio dedo, gente. Essas cores cintilantes é melhor aplicar com o dedo, viu, gente? Que são diferentes. Ó, ela fica bem mais pigmentada quando você faz com o dedo. Agora eu vou dar uma esfumada com o pincel de unicórnio que eu tenho. Que não tem nem numeração. Mas ó, o pincel de unicórnio. Prontinho. Fiz a sombrinha. Hum! Eu adorava, gente. Vou pegar aqui a cor vermelha. Tão vendo? E vou passar abaixo dos olhos. Eu percebi que tinham músicas muito legais. Mas muito legais mesmo. Mas a música que mais me veio à mente. Que mais me pegou pra Cristo. Gente, tem uma música deles chamada Roda. Eu vou tocar essa música pra vocês. Isso porque essa música, ela veio logo depois de Aquarela na minha vida. Então, Aquarela, ela veio na minha vida o quê? Colorindo o que já descolorirá, que já vai morrer, né? Aí veio com essa letra aqui, ó. Sete, sete, são quatorze. Com mais sete, vinte e um. Tenho sete namorados, mas não gosto de nenhum. Sete, sete, são quatorze. Com mais sete, vinte e um. Tenho sete namorados, mas não gosto de nenhum. Eu tinha seis anos e eu estava pronta para ouvir isso na minha vida. Eu precisava dar tabuada... Eu precisava dar tabuada misturada com a minha vida pessoal. Vou passar aqui o meu delineador de caneta da Anaconda. Meus cílios estão colando e o que eu vou fazer? Vou seguir o conselho do Patati Patatá? Não, meu amor. Eu vou aqui, ó, Ruby Rose Paleta Check Glow, que tem na nossa loja. Vou fazer o contorno da minha pele, meu amor. Vou pegar aqui, ó, a cor escura. Vou fazer aqui o contorno da minha pele com esse pincel Dual Fiber. Com a cor mais escura, usando a paleta Check Glow. Vou agora colocar meu blush também da paleta Check Glow. Como eu já disse para vocês, por que essa paleta Check Glow é excelente? Porque é tudo numa só. Então, contorno, aí vem blush. Prontinho, passei o blush. Eu não sei se dá para aparecer direito na filmagem. Porque o blush, ele é rosado e a filmagem é uma bosta. Vamos lá e agora vamos para o nosso iluminador. Que eu vou usar aqui o meu iluminador da Duda Fernandes. E ele aparece na filmagem. Só que, assim, pessoalmente, ele é uma coisa bem discreta. Que você vê que a pessoa está de iluminador, mas não está passando vergonha. Põe um pouquinho no nariz. A paleta Be Fabulous, ela tem essa cor beijenzinha. Eu vou pegar essa cor com o meu pincel de lingo de gato chanfrado. E passar aqui na sobrancelha. Prontinho. Aí eu venho com o iluminador da Duda e faço um pontinho bem no ponto alto aqui da sobrancelha. Lá na igreja, eu fui convidada para ser a Maria na peça de Jesus, gente. Então, bota fotinho de Maria aqui. Gente, ou seja, fui selecionada, gente. Eu fui escolhida para o show business. Eu fui perfeita para o papel. Olha eu sorrindo. Foi o único momento que eu sorri na vida. Tá aí. Olha o rostinho. Eu tenho que tampar o rosto de todo mundo que está nessa foto. Por quê? Porque já estão adultos. Eu não quero ser processada. Bom dia. Depois de outras brincadeiras, a gente brinca bastante, gente. O que acontece? Eu quero voltar e contar para vocês o motivo real, porque eu repeti de ano. A única coisa que está faltando na make é o batom. Eu vou experimentar esse batom aqui DNA, que veio em formato de esmalte. Olha, é escuro. Só que ele fica bem escuro no começo, aí depois ele vai secando e vai clareando. Fica tipo um vermelho, meio natural, sabe? Vamos deixar secando. Então, o que aconteceu, gente? A professora, ela viu que eu não ia dar nada na vida, né? Um dia a professora me pegou colando. Então, ela disse palavras muito fortes para mim. Diz que eu já era na vida. Não ia dar nada na vida. E ela não tinha razão, gente. Porque hoje em dia eu sou professora. Eu não só sou professora, como sou concursada. Então, a professora estava errada. E o que acontece? Não só hoje em dia eu estou em um canal no YouTube, onde eu lido totalmente com comunicação com vocês. O que é um tipo de inteligência também, tanto de vocês quanto minha, essa troca exige uma inteligência, que existe uma esperteza, que existe e exige um agir, um pensar. Então, eu levo isso até hoje na minha vida. Ela me pegou colando numa prova e ela me massacrou. Só que como eu vivi essa situação, eu nunca mais esqueci. E por mais que venha esse pensamento na minha mente de um aluno que não vai conseguir, eu lembro de mim mesma. Eu, peraí. Se eu estou aqui hoje em dia, é porque eu não era um caso perdido. Eu posso pegar uma criança e jogar. Eu acho que eu nunca mais vou esquecer dessa frase. Uma frase que eu aprendi, é uma frase de muito valor, gente. Grave essa frase na sua mente. Nunca é tarde para uma criança. Uma criança, ela ainda está aberta a muitas mudanças. Então, é possível que uma criança esteja marginalizada. Mas ela tem um encontro onde ela vai mudar. Então, ela conversou com a minha mãe, convenceu a minha mãe que eu não estava pronta ainda para a primeira série. E quer saber, gente? No final das contas, ela tinha razão. Eu tinha 5 anos ainda. Naquela época, você poderia colocar crianças de 5 anos já na primeira série, mesmo elas não estando preparadas. Então, ela conversou com a minha mãe sobre me repetir de ano. Minha mãe me colocou e realmente tinha razão, gente. Realmente. E não só isso. A nossa roteirista, ela também deixou aqui o dela, gente. Junto com o meu, como ela se identificou muito com a minha história. Conta o seguinte. Ela foi empurrada nos anos iniciais. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta série. Sem saber ler e escrever direito. Ficava só de recuperação. E até a professora ria disso. Hoje em dia, ela, além de ser roteirista, maravilhosa, amada por todos, ela também é bolsista na faculdade. E ela passou com a maior nota no Enem de redação. Gente, nem eu. Eu passei no concurso, mas eu não passei com a melhor nota. Vai existir um momento em que aquela criança que você julga perdida, ela vai ter um despertar. Então, gente. Parabéns pra Nadi. Parabéns pra mim. E parabéns pra vocês que passaram por isso. Porque teve muita gente que passou por isso. Se vocês quiserem o Maqui e Fala sobre a segunda série, que eu passei muita coisa na segunda série, na terceira série, na quarta série. Se vocês quiserem, por favor, nos comentários. Eu percebi que vocês gostam muito de Maqui e Fala. Então, eu quero que coloquem nos comentários se vale a pena o Maqui e Fala sobre a segunda série. Todas as maquiagens, ou a maioria das maquiagens aqui, estão na nossa loja. Então, vai na nossa loja online, www.niali.com.br Vai no meu Instagram, que eu posto fotos, posto enquetes, posto... Converso com vocês, às vezes, né? Quando dá. E também vai no nosso Instagram da loja, que é arroba Niali Loja, gente. Então, espero que vocês tenham gostado e... Beijo! Transcrição e Legendas Pedro Negri